O elevador de dentro vai lá pra baixo Nossa, sério? Que é isso? O covil de um vilão do James Bond? Você não sabe de nada Só não cai no tanque de tubarões Droga O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Infelizmente, o Sr. Serene está ocupado com suas tarefas para assegurar que possamos manter o controle do nosso caminho adiante E esta noite é sobre isso Jack, a rede local de segurança está acesa Puta merda Puta merda Escritório da doutora Amaral Parece que é mais um pra cima Acho que isso está errado Acho que isso está errado O que é isso? 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 Era um tipo de drone de vigilância. Saber que a Monarch tinha supervisão aérea me deixou um pouco preocupado. Ok. Preciso chegar ao escritório da ruptura. Quando Paul me visitou naquela cela, ele disse que o tempo é um círculo fechado. Ele achava que era impossível consertar a ruptura. Ao ver o tamanho daquele lugar, eu fiquei pensando, se o tempo vai acabar, pra que fazer tudo isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pra que fazer tudo isso? Não, 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 não. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.